Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre precificação dinâmica. O quanto isso pode ser de fato um recurso a ser utilizado pelas empresas, em que momentos esse tipo de precificação é mais aplicável e quando isso pode virar um grande problema no relacionamento com os clientes. Fique comigo que a gente já volta. A gente tem ouvido falar bastante nos últimos meses sobre precificação dinâmica, mas na prática como é que ela funciona? E por que ela é aplicável em alguns contextos, mas não em todos eles? Em que momento a precificação dinâmica pode soar como uma desvantagem para o consumidor no seu relacionamento com as empresas dos mais variados setores? Vamos lembrar aqui que não faz muito tempo, a gente noticiou aqui no canal em um dos episódios do Up to Date sobre o caso da Wendys, que é uma rede de fast food norte-americana que desde o ano passado vem sempre se colocando muito favorável à aplicação de novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, no seu dia a dia. E aí, em um dos seus últimos anúncios, a Wendys falou sobre usar um sistema inteligente para trabalhar com uma espécie de precificação dinâmica, onde os preços iriam sofrer uma variação ao longo do dia, de acordo com o estoque. É claro que isso foi muito mal recebido, a rede recebeu uma enxurrada de críticas, e aí o próprio CEO voltou atrás, disse que não era bem isso, que na verdade tudo fazia parte de um plano para investimento em novas tecnologias, mas que não tinha nada disso colocado em prática, que nem haveria previsão para que a precificação dinâmica passasse a valer na cadeia de lanchonetes. Mas, fato é que a precificação dinâmica já existe muito antes de qualquer sistema de inteligência artificial das caras por aqui. E o objetivo desse comentário é a gente entender, primeiro, o que é a precificação dinâmica, em quais contextos ela se aplica, e quando a coisa é bem vista, em que momentos isso pode gerar, na verdade, um grande problema com os clientes, com a sociedade, e até um problema de relações públicas. Vamos lá. Por que a precificação dinâmica é um problema? Todo mercado tem algum nível de dinamismo, e aí é mais do que natural que os preços também sofram uma influência desse dinamismo, e com isso sofram uma certa flutuação ao longo do tempo. A grande questão é o quanto de flutuação e em qual intervalo de tempo. O quanto dessa flutuação é tolerável? E em quais intervalos de tempo o consumidor aceita que exista alguma flutuação, alguma variação nesse preço? E aí, quais são esses fatores que podem e devem influenciar nesse preço? Começando do começo, vamos definir aqui a precificação dinâmica. A gente pode definir essa precificação como uma estratégia de definição de preços que ajusta os valores de produtos ou serviços com base em diferentes variáveis, como demanda, oferta, condições de mercado, horário do dia, sazonalidade, perfil do cliente, entre outros fatores. A precificação dinâmica permite que os preços sejam alterados em tempo real, de acordo com as flutuações de mercado e outros parâmetros que sejam considerados relevantes. Se eu pensar no cenário mais dinâmico que eu posso ter a nível de preços, a gente poderia citar, por exemplo, o mercado de ações, onde os preços de compra e venda se alteram o tempo todo ao longo do dia. Mas existem outros setores que também se utilizam da precificação dinâmica. No setor de hotelaria e turismo, por exemplo, no setor de transporte, de entretenimento, entre outros, você tem alguns níveis de dinamismo na flutuação desse preço. Então, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo do horário, sim, você tem um preço que sofre uma flutuação que já é esperada. E, na verdade, até no varejo clássico, se eu pensar em uma feira, por exemplo, existe dinamismo nos preços. Pode haver alteração por conta da negociação, ali, do momento, pelo excesso ou pela escassez de alguma mercadoria em específico, ou até pelo fator da perecibilidade, se alguma coisa já está mais próxima a vencer, se os itens são frescos ou se não são frescos. Tudo isso pode fazer com que o preço sofra uma variação ao longo do dia. Em outros setores, essa variação vai ocorrer de maneira mais sofisticada. No ramo da hotelaria ou de transportes aéreos, os sistemas vão indicar a taxa de ocupação de um hotel ou de um voo ou de um ônibus, por exemplo, e daí precificar o quanto será cobrado pelas unidades restantes, de acordo com a demanda esperada. No próprio supermercado ou em qualquer loja de shopping, você também pode ter precificação dinâmica. Os preços, na verdade, eles vão sofrer alguma variação. A grande diferença é no nível desse dinamismo. Se eu tenho o modelo de precificação dinâmica no máximo, é o exemplo da bolsa de valores, preços mudando ali o tempo todo ao longo do dia. Eu posso ter níveis mais intermediários de precificação dinâmica. Quer dizer, os preços sofrem alguma variação dependendo de determinados fatores. E eu posso ter setores onde esse dinamismo é mais baixo ou eu tenho um sistema de precificação quase que estático. É quando produtos e serviços possuem, por exemplo, preços tabelados, que só vão sofrer uma variação em relação a uma condição eventual. Eu tenho uma promoção, um dia como o Black Friday ou uma negociação muito particular ou outros eventos que podem gerar que naquele momento eu tenha uma variação nesse preço. Então a gente pode concordar que todo mercado vai possuir algum nível de dinamismo na sua precificação. Porém, quando essa dinâmica fica muito visível, isso pode gerar um estranhamento. Pode e vai gerar um estranhamento no consumidor. E é por isso que o quanto esse mercado vai ser dinâmico no processo de precificação precisa ser muito bem estudado e avaliado. Não por acaso, a ideia de tornar dinâmica a precificação de um cardápio, como no caso da Wendis, acabou repercutindo tão mal. Por isso, a gente vai olhar aqui para algumas condições que podem tornar um setor mais ou menos aderente, mais ou menos propício a adotar um modelo de precificação dinâmica. Antes até da gente falar desses elementos, tem também uma questão de gestão financeira e uma questão muito prática, de ordem matemática. Eu ter precificação dinâmica pode demandar que vários cálculos em relação a custo operacional ou custo do produto tenham que ser feitos e refeitos dentro de um determinado período e, obviamente, você trabalhar com preços já tabelados. E mesmo que eles tenham alguma variação, essa variação já está dentro de um gap, dentro de um intervalo previsto, isso torna a coisa toda muito mais segura. E é por isso também que muitos setores, óbvio, não vão querer trabalhar com precificação dinâmica. Mas vamos olhar para os fatores que podem tornar a precificação dinâmica algo aceitável ou não. Primeiro fator, a precificação estática é um desdobramento direto de uma lógica industrial. Portanto, quando eu falo de setores que são a indústria ou derivam diretamente da indústria, é natural que se pense no modelo de precificação dinâmica. A gente está há mais de um século da Revolução Industrial. E ao longo desse tempo, a lógica de produção em uma grande indústria dominou também a nossa lógica de pensar nas mais diferentes dimensões de uma estratégia de negócios. Em qualquer sistema produtivo, se eu consigo calcular custos fixos para chegar ao custo daquilo que eu produzo, a matemática do custo para estabelecer a precificação vai nos levar a um preço de tabela. É algo que vai ocorrer meio que de uma forma natural. Por isso, tudo que chega no mercado, seja produto ou serviço, acaba tendo uma indicação de preço que serve como base. Mesmo que não seja necessariamente um preço tabelado, mas essa base de precificação seria o quê? O início da conversa. Mesmo que ele vá sofrendo acréscimos e algumas variações, na medida em que ele se move ao longo dessa cadeia de valor, quer dizer, da fábrica para um distribuidor, do distribuidor para um representante, do representante para o varejista, ainda assim o preço original serve como aquele ponto seguro de referência. Portanto, um fabricante pode estabelecer o preço de tabela de R$10 por um produto, mas à medida que ele circula por distribuidores e por revendedores, ele chega ao consumidor final pelo preço de R$20 ou R$25, por exemplo. E aí o preço de referência está lá, justamente para servir como âncora para esse cálculo. Se nesse caminho a variação for muito brusca, o próprio mercado tende a reagir, pois os consumidores não vão estar dispostos a pagar, na maioria das vezes, por um preço muito acima daquele preço médio histórico que é cobrado pelo item, porque o consumidor também passa por um processo de aprendizado, de entender qual é o preço médio a ser cobrado por um determinado item ou por uma determinada proposta de valor. E isso também vai servir como base. Imagina que você está acostumado a comprar uma determinada marca de macarrão por R$6 o pacote e um belo dia você chega no mercado e esse pacote está custando R$25. É lógico que você não vai querer. Esse pacote vai ficar na prateleira, você não vai levar. Toda essa lógica industrial, que vale inclusive para serviços também, nos torna mais acostumados e confortáveis com a ideia de preço fixo. Ou pelo menos um preço que sofra pouca variação. Porque a variação, quando acontece, ela é pontual e tem que estar muito bem explicado para o consumidor por que aquela variação está acontecendo. Vamos para um segundo item que pode ser decisivo para um setor ser mais ou menos aderente ao processo de precificação dinâmica. A precificação dinâmica vai fazer mais sentido em serviços do que em produtos. Essa é uma linha de raciocínio que é diretamente derivada da primeira que a gente falou. Se a lógica industrial trabalha quase sempre com a ideia de custos sob algum nível de controle, a precificação dinâmica seria mais adequada para serviços onde não necessariamente se tem uma noção clara dos custos operacionais. ou ainda porque existe uma questão de custo, de oportunidade ou outros fatores que vão fazer com que essa demanda possa sofrer variações mais bruscas. Mas vejam bem, serviços também são estruturados a partir de uma lógica industrial. Serviços educacionais, serviços em saúde e outros que quase sempre adotam uma estrutura de linha de montagem, usam isso no sentido de otimizar e manter sob controle determinados custos. E daí eles conseguem chegar muito bem a um preço também tabelado, a um preço fixo. Porém, alguns serviços podem sofrer mais com essa lógica da perecibilidade. O que significa perecibilidade em marketing de serviços? Significa que tem coisas que você não consegue estocar. Portanto, se eu fico com o estabelecimento aberto e não atendo a nenhum cliente aquele período se perdeu porque eu não teria como produzir alguma coisa para estocar para aguardar o momento em que esse cliente chegue no estabelecimento. Ou seja, aquele período em que não atendi ninguém foi um período perdido. Portanto, como serviços não podem ser estocados, a cada ciclo de prestação ele tenta recompor seus preços de maneira a ter o melhor aproveitamento possível. Já que os custos já estão dados, eles são meio que inevitáveis. É o caso, por exemplo, de um avião que decola com poucos passageiros. O custo da operação vai ser o mesmo, mas ele está muito abaixo, como ele tem poucos passageiros, ele está muito abaixo da sua capacidade ideal ou máxima de faturamento. E daí você tem um problema e, nesse sentido, muitas empresas que atuam, por exemplo, nesse setor vão usar algum nível de precificação dinâmica. E aí, justamente, a ideia de precificação dinâmica, nesse caso, já não vai incomodar tanto. Embora sempre exista uma desconfiança por parte das pessoas de que elas podem estar saindo em desvantagem, mas, ainda assim, você não tem uma resistência tão grande a esse modelo de precificação, a essa adoção de precificação dinâmica para esse tipo de serviço. Isso não quer dizer que todo serviço vai usar precificação dinâmica. Por exemplo, uma academia não muda o preço da mesma forma que uma companhia aérea. Da mesma forma, uma clínica médica também não vai dinamizar o valor das consultas. Então, a gente pode concordar que a precificação dinâmica acaba sendo mais adequada ou, pelo menos, mais aceita na esfera dos serviços, mas não necessariamente em todos os serviços. E aí a gente vai ver o próximo ponto, que é entender, de fato, quais são esses fatores em serviços que tornam alguns deles mais propensos a adotar a precificação dinâmica sem gerar qualquer desgaste para o consumidor. O item número 3 é justamente tentar responder a essa pergunta. Em quais situações a precificação dinâmica acaba sendo mais adequada? A precificação dinâmica pode ser interessante quando existem, por exemplo, variáveis externas que acabam influenciando na maneira como as coisas acontecem naquele mercado. Em muitos casos, pode ser uma forma até de você estimular a demanda para atender a condições específicas. Se eu coloco o preço do ingresso de um cinema mais barato em determinados dias da semana, onde nós sabemos que a demanda é bem menor, isso é um movimento de precificação dinâmica para tentar equilibrar oferta e demanda em períodos de baixa. Por outro lado, nós podemos ter alguns tipos de precificação dinâmica em relação à oferta. Se eu pegar a precificação do Uber, por exemplo, em momentos de pouca oferta, o preço da corrida pode aumentar, inclusive para estimular que motoristas que não estavam atuando naquele horário resolvam atuar. Não posso dizer que é exatamente isso que acontece, porque, inclusive, há muita polêmica em relação e muita reclamação também em relação a essa precificação dinâmica do Uber. Mas a ideia central por trás de todo esse modelo é essa, de certa maneira, tentar equilibrar oferta e demanda em períodos em que existe uma assimetria entre uma e outra. A gente também pode pensar na questão da perecibilidade. É um ponto clássico na área de gestão de serviços, que servem, inclusive, como base para muitos modelos de precificação dinâmica. Mas a gente pode pensar também pela perspectiva de produtos perecíveis, para o varejo, como itens alimentícios. Existem experiências até interessantes, por exemplo, em supermercados dos países escandinavos, como a Noruega, onde algumas empresas de varejo, de fato, monitoram os períodos de vencimento de vários dos seus itens e vão ajustando os preços na medida em que esses produtos estão mais próximos do vencimento. Tem um episódio, inclusive, bem interessante do podcast Planet Money, onde eles falam sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do nosso episódio de hoje. E é claro que a gente está falando de um exemplo de uma sociedade bem mais avançada. Para que os mercados daqui fizessem o mesmo, seria primeiro essencial que eles tivessem esse controle informatizado do estoque com essa indicação de vencimento. Eu acredito que na maioria das vezes eu posso apostar que eles não têm. Esse controle feito hoje aqui deve ser muito mais com base no olhômetro. Também seria necessário, além do controle digital, os displays digitais para expor esse preço, o que também não é o caso da maioria esmagadora dos supermercados que a gente vê por aqui. E tem que ter também o mínimo de respeito pelo consumidor para não gerar esse clima extremo de desconfiança. Uma das coisas interessantes, inclusive, que é colocada nesse episódio do Planet Money sobre essas redes lá da Noruega, é que elas criaram algumas regras para que a coisa aconteça sem gerar desgaste com o consumidor. Primeiro, não existe remarcação de preço ao longo do dia. Então não existe a possibilidade de você chegar no mercado, está um preço e daqui a pouco você olhar o preço ter mudado. Não, as remarcações só acontecem à noite. Lembrando que a remarcação é maneira de dizer porque é tudo digital. Mas mesmo assim, a mudança de preço só acontece no turno da noite. E sempre preços para baixo. Como tem a ver com a perecibilidade, não tem como você voltar no tempo e aumentar o prazo de validade do produto. Portanto, só existe a possibilidade do preço cair. Jamais do preço aumentar por esse sistema. É uma maneira também do consumidor não sentir que em algum momento está sendo ludibriado porque mudou alguma condição e a empresa malandramente foi lá e resolveu mudar o preço. E aí eu tenho um modelo de precificação dinâmica que funciona conectado a apenas uma variável que é essa questão do prazo de vencimento, ou seja, a ideia de perecibilidade. Eles não vão mudar o preço com esse sistema baseado em outras variáveis. Por exemplo, o aumento da procura por um determinado item. Isso está fora de questão. E isso é pra quê? Pra não gerar desconfiança. E aí a gente chega ao último ponto desse comentário sobre a estratégia de precificação dinâmica que é credibilidade. Quase sempre modelos de precificação dinâmica, quando eles são mais dinâmicos do que a gente está acostumado, eles geram desconfiança e eles são controversos. Por quê? Porque eles passam a impressão para o consumidor de que ele sai sempre perdendo. Ele quem? O consumidor. Por quê? Porque a ideia que está por trás disso é que a empresa conseguiria manipular os preços de acordo com seus próprios interesses e sempre tentando arrancar o máximo do consumidor independente da situação que está sendo posta. E como esse consumidor não vai ter acesso às mesmas variáveis que a empresa está tendo para deduzir que o preço deve aumentar ou diminuir, é óbvio que esse processo não fica nada transparente. Por isso também a ideia de um preço tabelado, ela acaba sendo muito mais segura, traz uma, vamos dizer assim, uma segurança psicológica, mesmo que a gente saiba que o mercado pode ir lá e remarcar um preço a hora que quiser. E se fosse um período de inflação, os preços seriam remarcados com uma frequência muito maior. Se for uma hiperinflação, inclusive como a gente já teve aqui no Brasil, os preços eram remarcados várias vezes ao longo do dia. Portanto, a precificação acaba sempre sendo dinâmica, mas no nível que a gente quer ver ou no nível que a gente percebe, ela é uma precificação muito mais próxima da ideia de preços estáticos do que preços dinâmicos. E aí o fator credibilidade passa a pesar muito. Vejo que no caso da própria Wendy's, ela ter recuado já indica que os consumidores estavam protestando e que não viam com bons olhos, eles viam como uma leve passada de perna. Quer dizer, cada vez que eu chegar na lanchonete para comprar o meu lanche preferido, ele vai estar com um preço que dá mais vantagem à empresa e que não me dá nenhuma condição de negociação. No exemplo dos supermercados noruegueses, existe também uma preocupação muito grande para que o consumidor não se sinta ludibriado. As empresas tentam fazer o possível para tornar esses critérios mais transparentes, mas ainda assim isso não garante que o público não possa desconfiar e que em algum momento você não possa ter questões sendo levadas à justiça ou as próprias autoridades econômicas ou ligadas à regulamentação do comércio possam interferir de alguma maneira. Na esfera de serviços, esse acaba sendo um ponto sempre muito crítico. Quem nunca desconfiou do preço que aparece após algumas buscas por uma determinada passagem aérea? E aí tinha uma que estava muito baratinha e agora você procura e já não acha mais aquela passagem baratinha. Como hoje tudo isso é conduzido por sistemas, por algoritmos, por sistemas de análise de dados avançados, que não tem nem nada a ver com inteligência artificial, muito antes de qualquer sistema de inteligência artificial, isso já era feito. Você tem sistemas que monitoram constantemente as condições do mercado e aí os consumidores podem ficar com a sensação de que os preços sobem ao menor sinal de que existe interesse por aquilo que está sendo vendido. Daí a desconfiança de você buscar por uma passagem aérea e só encontrar depois preços maiores. Também existem casos de precificação dinâmica no e-commerce a partir do monitoramento de preços e de estoque de outros concorrentes em relação a um determinado produto. Mas acabam sendo abordagens mais discretas e na maior parte das vezes esse consumidor nem percebe. Inclusive hoje existem muitos aplicativos e software para monitoramento de preços, justamente para você, para o consumidor, ficar precavido em relação aos preços que vêm sendo praticados para um determinado item. E aí a grande questão. Em quais cenários o nível de desconfiança dispara quando falamos em precificação dinâmica? Na verdade, na verdade mesmo, toda precificação é sempre dinâmica. Só que nem sempre a gente percebe porque em alguns casos esse dinamismo é muito baixo, está muito mais próximo da precificação estática. A questão vai muito mais para a percepção desse dinamismo, quer dizer, o quanto o consumidor percebe que essa precificação é dinâmica e o porquê desse dinamismo. Existem motivos, de fato, para o preço estar sendo remarcado ou para estar sofrendo uma variação e quais variáveis vão influenciar nessa decisão. E tem mais, até que ponto isso pode esbarrar em leis de defesa do consumidor? Todos esses são pontos super importantes, super complexos, a gente não vai tratar de todos eles aqui. E também é interessante refletir que as mesmas tecnologias digitais que nas últimas décadas reduziram a assimetria de informação entre compradores e vendedores, permitindo, por exemplo, mecânicas eficientes de comparação de preços, agora possam ser usadas, mais uma vez, para aumentar essa distância na medida em que podem tornar praticamente impossível o mesmo tipo de abordagem a partir dessas manipulações, entre aspas, de preço. É um assunto bem complicado, não dá para tratar de todas essas dimensões aqui. A ideia era apresentar esse conceito de precificação dinâmica e explicar quais pontos ou quais variáveis tornam um setor mais apto ou menos apto a adotar qualquer modelo nesse sentido. Mas, se vocês quiserem, a gente volta a falar sobre essa estratégia de precificação dinâmica em vídeos futuros. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.